Num jogo maluco, cheio de gols e grandes lances, o Bigode fez uma sequência de defesas incríveis e ajudou o Juventude a vencer a Açoeva fora de casa por 6x4. Pela primeira vez na história, a defesa da semana não é uma defesa só. A Açoeva veio pro ataque e o Bigode ligou o modo passa-nada. Chute, fez a defesa, Bigode, uma, duas vezes, Bigode, três vezes, Bigode! Primeiro a bola passou cruzando a área e ele tirou com a perna. Depois o chute desviou e ele teve reflexo pra defender mais uma vez. O rebote caiu nos pés de Valdim e o Bigode fez milagre. E ainda teve mais uma. No rebote do rebote do rebote, ele segurou e saiu comemorando. E essas quatro defesas espetaculares em menos de 10 segundos justificam totalmente o prêmio pro Bigode. Aí sim, papai!